Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Ao pastor de Israel prestai ouvidos Vós que sobre os querubins vos assentai Aparecei cheio de glória e esplendor Despertai vosso poder o nosso Deus E vinde logo nos trazer a salvação Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Voltai-vos para nós, Deus do Universo Olhai dos altos céus e observai Visitai a vossa vinha e protegeia Foi a vossa mão direita que a plantou Protegeia e ao rebento que firmastes Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Ousai a mão por sobre o vosso protegido O filho do homem que escolhestes para vós E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus Dá-nos vida e louvaremos vosso nome Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos